O que é que é preciso para fazer um teste do polígrafo? Bom, basicamente, as únicas condições para realmente se meter a um teste do polígrafo é ser maior de idade, ter uma condição física e mental estável e querer someter-se de forma voluntária ao teste do polígrafo. É que sem ser voluntário, um teste do polígrafo nunca pode ser feito. Pode existir exceções a estas três variáveis que acabo de dizer, ou estas três condições. No entanto, estas são basicamente as únicas condições necessárias para fazer um teste do polígrafo. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, podem nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal.